Uma, duas, três, quatro vezes. O Criciúma bem que tentou. De perto, com velocidade. De primeira. Mas a bola não entrava. Nem a parada técnica arrumou o Criciúma. Chute fraco. No susto. A blitz tricolor era intensa. Nem com um a mais não tirou o zero do placar. Hélio Paraíba foi expulso e a pressão só aumentou. Quando o chute era bom, o goleiro Zé Carlos defendia. O Brusque também tocou na trave. Não era só o Tigre que errava. Mas nessa situação, estava um a zero. E um tabu de nove anos quebrado com o gol de Klebin. Uma noite de muito calor e de muitas tentativas do Criciúma. Doriva colocou quatro atacantes. Teve chute de fora da área, de dentro da área, pela direita, pela esquerda, cruzamento. Mas não teve jeito. O Criciúma não conseguiu furar a defesa do Brusque. E olha, a bola bateu quatro vezes na trave. Mas não teve jeito. O Tigre foi derrotado por um a zero. Tem jogos que a gente fica buscando os argumentos, né? Para falar. Foi um volume impressionante desde o início da partida. Muitas bolas passando ali. Eu não acredito em sorte. Acredito em eficiência. Então eu acho que faltou eficiência para nós. Fazermos o gol. A equipe criou muitas chances. O Brusque teve chances esporádicas no contra-ataque. Uma equipe que jogou no nosso erro. Algumas vezes a gente descuidou da marcação ali. Principalmente com o Klebin. Que é um jogador inteligente. E ele que ligou ali alguns contra-ataques. No lance do gol. Ele girou rápido ali. O Zé não conseguiu marcar. E acabou a bola entrando. E tomamos o gol.